Existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver, e cantar Não importa qual seja o dia Vamos se ver, invadiar O que importa é nossa alegria Vamos se ver, e cantar Não importa qual seja o dia Vamos se ver, invadiar O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria Vamos todos os dias Mas que freguiça boa, me deixa aqui à toa Porque ninguém vai estrangar meu dia Só vou gastar energia pra me dar sua boca Eu só queria te lembrar E aquele tempo eu não podia fazer mais Uma vez essa legada e você não tem que me derrubar Mas só bem quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver, e cantar Não importa qual seja o dia Vamos se ver, invadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver, e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver, invadiar O que importa é nossa alegria Que sorte o momento isso Não importa qual seja o dia Tchau, tchau.